Bom dia! O 4 Estações está entrando na sua casa com todo carinho. O programa hoje está bem legal. Não sai daí não, ele está só começando. Hoje a gente vai conversar com o Leandro, aqui da Bailon, na Praia Grande, e conhecer um pouquinho da história dessa empresa. Bem-vindo ao programa 4 Estações, Leandro. Obrigado, Cris. Falar da minha empresa é falar da minha vida, né? Bailon é a história da minha vida e é muito prazeroso estar aqui com vocês falando sobre a minha vida hoje. Ó, com esse vozeirão, né? Porque eu já falei pra ele, tem um vozeirão assim, de repente dá até pra gente aproveitar pra fazer algumas coisas no programa 4 Estações. Uns off, sabe o que é off? Off não, eu sei o que é pneu, off eu não sei. Mas eu vou te dizer o que é off. Com esse vozeirão, você pode narrar algumas coisas pro programa. O que você acha? Vamos lá, eu encaro qualquer desafio. Isso é que é bom, né? As pessoas encaram qualquer desafio. E Leandro encarou o desafio de estar no comando dessa empresa que começou lá atrás, né? Leandro, eu quero que você conte um pouquinho da história lá com o seu tio, né? Isso aí, Cris. Tenho uma oportunidade aqui de fazer um agradecimento pro meu tio, que Deus o tenha. Na época, ele fabricava os equipamentos de alinhamento, de balanceamento. E ele incentivou meu pai a encarar o desafio de montar uma oficina de alinhamento e balanceamento. Isso lá em 1989, pertinho do autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo. Começou lá com a cara e a coragem. E a gente, eu, meu irmão, minha mãe, nossa família se uniu. E graças a Deus deu muito certo. E em 1999, eu vim parar aqui na Praia Grande. Praia Grande, em plena expansão. O Boron já tá aí em sua segunda gestão, fazendo tudo de maravilhoso que essa cidade nós estamos colhendo hoje. Em 1999, a gente inaugurou a nossa segunda loja, que é essa loja aqui da aviação, da onde a gente fala. E me identifiquei demais com a Baixada Santista. Como a gente brincou agora há pouco, né? A Maresia entrou nas veias. Constituí família, casei, tenho filhos. E não saí mais daqui. Praia Grande me abraçou, eu abracei Praia Grande, me dei muito bem. E espero continuar até meus últimos dias nessa cidade maravilhosa. Olha que bacana, né? A gente tava realmente falando da Maresia que entra pela veia da gente, né? E a gente não consegue mais ir pra cidade. A gente gosta mesmo de sentir o cheirinho do mar, né? Só que assim, como toda história, toda empresa, também tem as dificuldades, né? Porque quem vê de fora não consegue enxergar, às vezes, os tropeços que a gente leva. E eu gosto muito de contar. Quando a gente tá contando a história de uma empresa, eu gosto muito de saber um pouquinho das dificuldades também. Porque toda vitória tem lutas, né? E como, Cris? Só de você falar aí já me passa um filme na cabeça e a emoção já vem logo na sequência. A gente começou, meu tio cedeu os equipamentos, mas nós não tínhamos nem telefone. Que na época era muito caro pra poder ligar pra cliente, pra poder ligar pra ver peças. Nós não tínhamos carro, nós não tínhamos nada. Nós tínhamos, sim, muitos amigos. E isso foi a base que construiu a nossa empresa. Meu pai ia de porta em porta pedir pra que os amigos viessem até a gente, trouxessem o seu carro e nos dessem a oportunidade de a gente desenvolver um trabalho. Nós não tínhamos sequer uma fachada com o nosso nome na loja. Bailon é o nosso sobrenome. E como a gente sempre falou, a gente colocou o nosso nome na empresa pra fazer um trabalho honesto, um trabalho sério. E tenho muito orgulho disso. Nós, durante muito tempo, trabalhamos, eu, meu pai, meu irmão. Nós tínhamos um primo que veio junto com a gente no início também, deu a maior força. Continua trabalhando com a gente até hoje, 29 anos. Foi muito difícil, nós não fazíamos divulgação. Jamais poderíamos pensar em estar dando uma entrevista pra um canal de televisão. Foi bem difícil, mas muito sólido e muito gratificante. E quando a gente chegou na Praia Grande, foi um recomeço, porque eu não conhecia ninguém. Nós não conhecíamos ninguém. E foi fazendo um trabalho de formiguinha, um trabalho muito honesto, muito dedicado, muito comprometido, que a gente conseguiu conquistar o nosso espaço aqui também. Olha que bacana, né? A história da família Bailon. Então vamos fazer assim, vamos pra um comercial. É rapidinho e na volta a gente vai falar um pouquinho dos serviços que tem aqui na Bailon. Pode ser? Com certeza. Com certeza. Com 22 anos de experiência e mais de 10 mil pacientes atendidos, a quiromodontologia moderna é referência na Baixada Santista, onde você encontra todas as especialidades, equipamentos de ponta e profissionais altamente qualificados. A RTC está no ramo imobiliário há mais de 10 anos na Praia Grande, uma cidade em forte expansão. A construtora tem vários empreendimentos com excelente acabamento e mais de 200 unidades entregues no prazo. E o melhor de tudo isso, 150 meses para pagar, sem burocracia, direto com a construtora. Você que mora no interior de São Paulo e na região da Baixada Santista, venha nos visitar. Para você que mora em Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe e trabalha em São Paulo, Alphaville e no Grande ABC, agora você pode deixar o seu carro na garagem. A Webs cuida de tudo para você. Oferecendo um sistema de fretamento mensal em ônibus executivo em diversos horários de subida e descida, de segunda a sábado. Quem não saiu do sofá, não perdeu a história da Bailon, só que agora a gente vai falar um pouquinho de serviços aqui da Bailon. São três lojas aqui na Praia Grande, é isso mesmo ou eu estou errada? Isso, mas antes de eu falar na loja, eu queria fazer uma pergunta para você, telespectador. Você já bailou o seu carro hoje? Ah, e aí, você já bailou o seu carro hoje? Esse slogan da Bailon é muito bacana. Quem não bailou, vem para cá para bailar. O seu carro é isso mesmo. Isso aí, Cris. Aqui na Praia Grande, hoje, a gente tem três endereços, né? Nós temos o endereço em Itanhaém também e o endereço de São Paulo continua até hoje lá com o meu irmão que toca a loja. E aqui na Praia Grande, que é onde nós estamos gravando, a gente hoje tem uma parceria muito forte com a Bridgestone, que é o maior revendedor, o maior fabricante de pneus do mundo. Uma empresa japonesa e a gente estampa o nome deles na fachada e comercializa os pneus deles. A gente é o único da Baixada Santista hoje que comercializa os pneus Bridgestone Firestone. A gente, além dos pneus Bridgestone Firestone, a gente também trabalha com Pirelli e pneus importados. De várias marcas aí, para você que procura um preço bastante acessível e qualidade, nós temos a opção de preço em pneus importados. Então, basicamente, hoje, além dos pneus, nós fazemos alinhamento, balanceamento, toda a parte de suspensão, freio, amortecedores, escapamento, trocamos embreagem, fazemos troca de óleo, bateria, rodas, filtros, tudo aquilo que você precisa para rodar com o seu carro, com a segurança e a confiança que você e sua família acessíveis. Hoje, a mulher já representa 40% dos nossos clientes dentro das nossas lojas. 40% são mulheres justamente por a gente atuar dessa forma. A gente trabalha com uma transparência total, a gente gosta de mostrar e explicar o que precisa ser feito no automóvel. A gente age como se fôssemos realmente um consultor. E isso nos traz muito resultado, porque as pessoas confiam no trabalho da gente. A confiança, a honestidade foram os principais pilares da nossa construção. Bacana, né? Isso é para tudo na vida. Leandro, obrigada de verdade por contar um pouquinho da história e pelo seu carinho aqui conosco no programa. Eu que agradeço, Cris. Agradeço vocês que nos assistem. Quero colocar à total disposição os nossos endereços. Deve estar passando aí na tela. Conte com a gente. Eu estou sempre aqui na loja da aviação. Quando quiser, venha tomar um café com a gente, um café expresso de primeiríssima qualidade. Obrigado. Um abraço. Opa! Então eu vou tomar esse café agora. Vamos lá? Vamos lá. Agora! E o nosso programa hoje chegou ao final. Bacana conhecer a história de uma empresa de sucesso, né? Parabéns à família Bailon. Hoje, aquele beijo especial no coração de cada um de vocês que ficaram conosco até agora. Só que amanhã eu estou de volta. Bom dia! O programa Quatro Estações está, 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 está... Chegou! Música 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 Música